Desangelion, ela faz um som, esse foi o nome que a Karen deu pra gente. A Karen é uma pessoa muito puta, ela lê muitos livros, ela é uma pessoa de grande bagagem mental. Esse termo ela tirou do ensaio do Nietzsche e do Anticristo. É uma versão da palavra, né? Evangelion, significa boas novas, e Desangelion seriam as más novas. É que o conservadorismo tá crescendo, o fascismo tá crescendo, e todas essas porra toda aí que deve, espero que não venha, mas, enfim, estão aí já. Desangelion. Paraná! 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 Música 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 Música